Olá, você está no canal Modelagem com Natália Cota e hoje eu vou modelar este vestido. Gente, observam um vestido. Um vestido de malha, gola canoa, manga, comprimento de 3 quartos e tem aqui na frente este drapeado. Para este vestido precisamos as medidas normais e coeficiente do tecido. Como se calcula a coeficiente do tecido, eu tenho um vídeo que vou deixar o link aqui embaixo. E através deste coeficiente, eu consegui a reduzir para tecido malha. Então, esta medida para tecido normal e estas medidas foram transformadas para tecido com elasticidade com coeficiente 0,86, certo? Então, eu fiz um esquadro aqui. Primeira coisa, eu vou construir as costas, tá? Esquadrei. Aqui o ponto 0. O ponto 0 é o ponto sétimo vertebral. Centro das costas. Aqui do sétimo ponto vertebral, eu vou fazer uma linha de 8 centímetros para tamanho médio. Com cálculo aqui, 114, busto, eu acho que tamanho G, né? Então, eu vou fazer aqui 8 centímetros. Quem tem tamanho pequeno, faz um sete, porque é malha, né? Melhor fazer menor, quando vocês vão experimentar, antes de fazer acabamento, melhor recortar mais do que quando ficar grande e não tem mais jeito, tá? Isso depende da elasticidade. Então, eu vou fazer 8 centímetros. Essa daí sou uma base normal. Essa daqui não é canova. Canova eu vou fazer já, já, tá? 8 centímetros. Para cima, do ponto 8 para cima, eu vou medir 2 centímetros, porque de malha eu vou fazer 2,5, tá? 2,5. 2,5, e vou fazer um decote. Agora, nós vamos encontrar a altura das costas. A altura das costas, comprimento, né? Que foi medido do sétimo ponto vertebral até a cintura, 40 centímetros. E também eu tenho um vídeo aqui, gente, onde eu também mostro fazer as medidas, quando eu construo alguma coisa sem molo de base, tá? Porque as roupas mais simples, não tem muita necessidade de ter o molo de base, porque não tem recortes, não tem as modelagens de alta costura. Essas coisas que mais facinho de fazer dá para fazer com as medidas bases, tá? Então, eu vou deixar também o vídeo aqui embaixo, como tirar as medidas. Então, do ponto sétimo vertebral, eu vou fazer um comprimento, vou medir comprimento das costas, 40 centímetros. Como é um vestido de malha, eu vou reduzir um pouquinho, tá? Eu não fiz cálculo de coeficiente, mas eu vou diminuir um centímetro só, tá? 39 centímetros que eu vou colocar aqui, ponto 39. Do ponto 39, eu vou fazer uma linha horizontal, vou esquadrar. Linha da cintura, tá? Cintura. Linha da cintura. E da cintura para baixo, eu vou fazer a altura do quadril. A altura do quadril é 19, 20 centímetros, tá? 19, eu vou fazer 19 centímetros. A altura do quadril, da cintura para baixo, eu fiz 19 centímetros, certo? E da cintura, eu vou medir para baixo o comprimento do vestido, 49 centímetros. Então, da cintura para baixo, eu vou medir 49 centímetros. Eu não vou fazer a barra, tá? Eu não vou fazer a barra aqui no molde, certo? E vou esquadrar essas linhas, linhas do quadril e comprimento. Cintura, quadril e comprimento. Essa linha do decote, cintura, quadril, comprimento. Agora, linha do biusto. Linha do biusto, vamos dividir esta medida, 39. Vamos dividir no metade, tá? Eu vou colocar 39 aqui, tem 39. Então, vamos dividir a altura das costas no metade, 19,5. Aqui, 19,5. E deste ponto, eu vou fazer uma linha horizontal. Linha do biusto, tá? Na verdade, não é exatamente essa linha do biusto, mas a gente escreve biusto, porque essa daí é uma linha que vai guiar a gente aonde está a cava. Encontramos as linhas, agora vamos encontrar nossas circunferências. Lembrando, essas são as medidas para o tecido. Essas medidas já calculadas com coeficiente 0,86, tá? Para a malha. E vamos usar estas medidas. E nós estamos trabalhando com uma quarta só do molde. Então, nós precisamos dividir estas medidas no 4, tá? No 4, só as larguras das costas ficam metade, tá? Porque a largura das costas não é de circunferência. Então, vamos dividir só no metade. Então, vamos lá. Aqui, nessa área, entre o sétimo ponto vertebral e o biusto, nós vamos medir a largura das costas. 36 centímetros. Nós precisamos metade dela, então fica 18. E nessa linha do biusto, eu vou marcar 18 centímetros, tá? E vou fazer uma linha... Tem que esquadrar para ficar a linha certa, tá? Pronto, 18 centímetros. 18. Largura das costas. Este ponto é o final do ombro. Circunferência do biusto 98, uma quarta dela 24,5. Então, na linha do biusto, eu vou marcar 24,5. 24,5. Cintura. Cintura 86, uma quarta dela 21,5. 21,5. Quadril 95, uma quarta dela 23,7. 23,7. E o comprimento, eu vou fazer a mesma largura 23,7, tá? 23,7. Fica reto, depois eu vou estritar um pouco, mas eu vou me guiar pelo quadril. Agora, eu vou unindo esses pontos com o lápis primeira, tá? Com o lápis primeira. E eu vou fazer as curvas lógicas, suaves. Mas aqui eu vou diminuir um pouquinho, estritar. Aqui, já, do jeito como vocês querem, eu vou estritar um pouquinho, tá? Na hora de experimentar, dá para estritar mais, se vocês querem muito justo aqui, tá? Embaixo. Eu estritei só um pouquinho, mas depois, na hora de experimentar, a pessoa veja quanto ela quer estritar. Então, vamos fazer as linhas lógicas agora. Fazendo redondinho aqui. Agora, aqui, este ponto, como eu falei, é o final do ombro. Nós vamos baixar a ombro, eu vou baixar um centímetro e meio só, tá? E vou unindo um centímetro e meio. E vou unindo ponto dois e meio com um e meio. Tá? Pronto. E agora... Agora, eu vou fazer a cava aqui, tá? Aqui, como a altura das costas é 40 centímetros, eu diminuí um centímetro, né? Então, automaticamente, a cava já se levantou um pouco, tá? Então, eu acredito que não tem mais necessidade de diminuir a cava. Pronto. Agora, nós vamos fazer o decote canoa. O decote canoa, aqui, do base, do pescoço, pra baixo, início do ombro, né? Só tem uma base, decote base. Nós vamos abrir pra ser um decote canoa. Eu vou fazer quatro centímetros. Quatro centímetros. E aqui, pra baixo, eu vou tirar mais ou menos um centímetro só. E vou fazer uma decote canoa. Vamos se abrir três e meio, gente. Eu tenho medo de fazer, que se abre muito, eu vou fazer três e meio, tá? Três e meio. Por enquanto, vai ficar três e meio. Já, já, vamos verificar. Vai ter necessidade. Vamos decotar mais um pouquinho. Essa aqui, vamos eliminar. Agora, eu vou recortar as costas. Antes de cortar, quero também dizer pra vocês. Se vocês querem, que vocês podem, aqui nas costas, também dar uma entrada e fazer costura no meio. Fazendo pence, pra ficar o vestido sentadinho. Principalmente, quando tem curvaturas aqui, a malha, ela tá bem meio folgada aqui. Também é bom fazer a entradinha, tá? Um pouco de entrada. Bem um pouquinho de entrada. Mas, pra dar essa entrada, curvatura nas costas, tem que folgar um pouquinho aqui. Folgar um pouquinho. Se vocês entraram um centímetro pra cá, folguem um centímetro aqui, tá? É assim. Se vocês vão deixar reto aqui, cortando no dobro de tecido, então, deixem assim. Se vocês vão entrar aqui um centímetro, dois centímetros, aqui tem que folgar esse dois centímetros pra cá, tá? Então, tem que prestar atenção. Se vai ser uma costura aqui, vocês vão dar uma entrada aqui um centímetro, então, folguem aqui um centímetro, certo? Só aqui nessa parte. Vai indo e começa aqui levemente e termina aqui, assim, tá? Pronto. Então, eu vou recortar normal, reto, na dobra de tecido, tá? Não vou recortar com costura no meio, até porque não sei se pessoa, como ela vai querer. Também, esse molde, eu não tô cortando com margem de costura, tá? Margem de costura é meio centímetro, tá bom. Pronto, recortei. Eu recortei, sem esse recorte, tá? Ainda não recortei a canoa. Deixei assim, porque aí nós vamos construir a primeira à frente, tá? Depois, eu vou recortar. Como é um vestido assimétrico, tem as detalhes aqui, né? Franzido, drapeado, então, tem que dobrar, tá? Vou posicionar as costas aqui. Vamos fazer algumas mudanças aqui. Eu vou copiando todo o vestido, tá? Vou copiando aqui. Lateral. Vou marcar a cintura, quadril, vou fazendo essas marquinhas, tá? Que é necessário. Pronto. Copiei aqui. Aqui. Essa aqui é as costas, tá? Eu copiei as costas. Certo? Tiro. Faço essa linha do busto, tá? Essa linha do busto. Pra vocês se entenderem melhor. Certo? Eu não faria isso pra mim. Eu tô fazendo pra vocês se entenderem o que eu tô fazendo, tá? Aqui, eu vou afundar um pouquinho, porque essa aqui é a parte da frente, tem que afundar aqui. Eu vou pegar o vermelho, laranja, tá? Pronto. Aqui, eu vou levantar um centímetro pra cima. Um centímetro pra cima. Porque a pessoa tem busto grande. Quem tem busto, tem que levantar um pouquinho. Se pessoa bem, tem busto bem grande, GG, aquelas tamanhos grandes, aumente o máximo um pouco, tá? Então, desse ponto 1, eu vou unir esse ponto 1 com o final do ombro. E aqui, eu vou fazer uma linha paralela pra cá. Só uma guia. Essa é uma linha de guia, tá? Ela não... Só uma linha de auxiliar pra ajudar a encontrar o nosso base do pescoço. E desse ponto pra baixo, eu vou baixar 8 centímetros. 8, tá? 8 centímetros. Eu vou fazer um decote imaginável da frente, tá? Da frente, tá aqui. Imaginável. Tá? Esse ponto 8, é o nosso... É o ponto base, aonde tem... Ai, como eu disse. Aqui, gente, eu vou te mostrar pra vocês aqui. Esqueça o nome. Esse aqui, o ponto, tem dois ursinhos aqui no nosso corpo, tá? É o base L. Certo? Aqui, no final do ombro, pode levantar um pouquinho, mais ou menos 5 milímetros só, 4, tá? Levantei um pouquinho aqui do final do ombro. Esse com lápis é as costas, tá? Que eu copiei as costas. E agora, através das costas, nós estamos construindo a frente. Olha, não precisa... Eu copiei aqui, tá? Afundei a cava um pouquinho com vermelho. Levantei aqui do final do ombro. Eu levantei um pouquinho, 5 milímetros só. E unir com este ponto 1, tá? Da frente. Eu levantei a frente por causa do busto da pessoa, que tem busto grande, tá? Essa aqui, a linha das costas. Essa linha das costas, certo? Só uma linha de guia, pra nós imaginar a linha das costas. Aqui, eu fiz do ponto 1, uma linha paralela, uma linha auxiliar. E da linha auxiliar pra baixo, eu medi 8 centímetros. Este 8 centímetros, nós encontramos o ponto do nosso base. Agora, nós temos que fazer a agola canoa, tá? Eu vou apagar essas linhas, pra vocês não se atrapalhar, pra não... Essas linhas auxiliares, já não vai precisar mais. Pronto, essa linha do decote, tá? Essa linha do decote da frente. Agora, nós vamos fazer a canoa. Aqui nas costas, eu já fiz a canoa. 13,5 aqui, né? 13,5. Eu fiz 13,5 aqui. E 1,5, né? Mas eu afundei mais um pouquinho. Aqui tem 1,5. Tá? Então, vamos fazer assim. Aqui, 13,5. Tem que ser por igual, tá? Não pode ficar ombro diferente do outro. Então, 13,5. E aqui, eu vou baixar também um pouquinho, já que é a canoa. Então, eu vou baixar também 1,5 centímetro, mais ou menos. 1 centímetro, assim. Bem um pouquinho, tá? Eu vou desenhar uma canoa. Eu fiz minô, abri 13,5, né? Mas já vou recortar. Nós vamos observar se dá pra cortar mais, tá? Aqui, eu vou recortar nas costas. E aqui, eu vou unir os pontos, cintura, certo? Cintura. Quadril. Tá? E vou recortar a frente. E vou observar como ficou. Talvez dá pra abrir mais ainda. Você vai abrir mais ainda pra ficar bem canoa. Eu acho que vai precisar abrir mais um pouquinho. Mas agora vamos ver. Melhor, maior do que nós vamos se estragar. Recortei. Agora eu vou seguir as linhas unindo. Pronto. Recortei. Eu acho que podemos abrir um pouquinho assim. Mais um pouquinho. Porque a canoa, né? Bom, estamos fazendo canoa. Certo? Já que eu cortei aqui, eu tenho que corrigir as costas. O que que eu vou fazer? Eu vou unir. Ombro com ombro. Tá? Final do ombro. Eu vou unir. E vou ajeitar aqui. Certo? Agora, na hora de experimentar, como é de malha, na hora de experimentar bem decote, ver decote, antes de fazer acabamento, ver se precisa decotar um pouco. Eu só vou dar um rascunho aqui. Eu não vou recortar. Só vou dar um rascunho aqui. De repente fica bom assim, porque eu já afundei um pouquinho. Se vai ter necessidade, só cortando mais um pouquinho. Agora, nós vamos fazer o nosso drapeado. E depois do drapeado, nós vamos fazer a manga, tá? Pronto. Aqui está a frente. Aqui é a cintura. Aqui, mais ou menos, cintura. E os drapeados, eles vão a partir aqui. E um pouquinho embaixo da cintura. Bom, vamos fazer agora as cortes. Vamos fazer uma linha pra cá, pra cava. Outra, um pouquinho embaixo da cava. Aqui não tem regras de... Aonde vocês vão cortar, lá que vai ser drapeado, tá? Não importa quantos vocês vão pegar aqui, aqui no conto, aqui não tem regras. Vou fazendo esse corte aqui no meio, vou cortar. Fazendo os cortes assim. Tá? E mais ou menos assim, gente. Vai ficar no quadril. Vai cobrir o quadril, tá? No mais ou menos assim, gente. Olha, linha do quadril. Mais ou menos 11 centímetros. Eu já fiz última linha. Tá? Aqui do quadril já desceu um pouco. E vou cortando, gente. Assim. Cortando. E deixando só no pontinho, tá? Eu quero lembrar, esse como tá no desenho, na foto, o franzido vai do lado esquerdo, vai ficar do lado esquerdo, vai ser franzido. Vocês escolhem qual lado franzido vocês querem. Linha da cintura. Eu cortando linha da cintura, tá? Na cintura. E vamos abrir. Antes de abrir, quero lembrar vocês. Aqui no vinco, aqui o centro, né? O centro. Aqui o fio. Tá, gente? Fio. Na hora de cortar, colocando no tecido, esta parte, ela tem que ser mantido no fio reto. Só abrindo esta parte. Esta parte que vai ser meio enviasado já, né? Mais vocês abrem, mais franzido será, tá? Mais ou menos de cinco e meio. Tem seis. Esta parte já é dez centímetros. Não tem regras aqui, tá? Vocês lembram? Linha da cintura. Está escrito aqui. Linha da cintura. Aqui ponto da cintura. Aqui ponto da cintura. Quando vocês... Vocês vão franzir e unir esta parte cintura das costas, tá? Dá para ver? Vocês... Isso. Aqui, cintura, tá? Esta lateral das costas. Aqui cintura. Vocês vão franzir esta parte e unir cintura com cintura, tá? Unindo, franzindo, até unir os laterais. Aqui vai ficar tudo franzido, certo? Aqui vai ficar tudo franzido, tá? Frente já está pronta. Agora eu vou afastar isso. Nós vamos construir a manga. Pronto. Para construir a manga, eu preciso de papel. Aqui eu dobro, tá? Uma dobra. As costas. Eu vou posicionar o ombro paralelo aqui. Aqui. A manga, ela tem que ser um pouquinho maior do que as cavas, né? Então, eu vou posicionar paralelo aqui certinho, mas depois de recortar a manga, nós vamos levantar uma cabecinha um pouquinho pra poder a manga maior, tá? Pra ficar maior. Então, vamos posicionar aqui paralela. Vou copiando a cava. Copiando a cava, tá? O ombro paralelo com a dobra. Pronto. Copiei a cava. Aqui do final da cava, eu vou subir, marcar três centímetros, tá? E do três centímetros, esse três centímetros, essa parte, eu vou espelhar pra cá, ela. Assim. Essa aqui, eu transferi pra cá, tá? E depois, mais ou menos daqui, eu vou tirar mais ou menos, quanto? Seis centímetros. Seis centímetros daqui, eu vou espelhar essa parte. E aqui, já vai por igual. Certo? Espelhei essa parte pra cá, transferi essa parte pra cá, esse três centímetros, aqui, esse três, tá? Este três, já está aqui. E essa parte, eu transferindo pra cá. Até aqui, mais ou menos. Pronto. Comprimento da manga, 27. Vou esquadrar, 27. Tá? Largura, circunferência, também 27. Essa manga, 27 centímetros, três quartos, tá? Três quartos, comprimento. Circunferência, 27, nós vamos dividir no dois, porque sou metade, né? Metade aqui. 27, dividindo dois, 13 e meia. 13 e meia. Tá? Ó, dobrado. Fica 26. Fica 27, né? Vou levar um pouquinho reto aqui, e depois eu vou unir este ponto com este ponto. Fazendo o cabecinha dela mais altinha, assim, bonitinha, porque ela é meio chata aqui, né? Nós vamos ajeitar essa cabecinha. Vamos ver se vamos ajeitar mais, se a cabecinha tá aqui, tá? Vamos tirar um bico aqui, pra ficar bem lógico, as linhas lógicas, tá? Vamos tirar um bico aqui. E vamos fazer a frente. A frente nós vamos cavar um pouquinho, parte da frente. Tá? A gente olha assim. Afundando só um lado. Mais fundo, esse lado é frente. Frente, as costas. Tá aqui a manga. Vamos ver o tamanho da manga. Vamos afundar um pouquinho, pra ficar meio centímetro a mais, tá? Vou baixar um pouquinho. E aqui também um pouquinho. Meio centímetro. Tá? Vamos ver quanto deu agora a cava aqui. Deu 44 e pouco. Deu 44 e meio. Agora, nós vamos medir a cava. Eu vou prender aqui. 44. Frente, né? Frente, frente. Vamos ver. Ok? Pouquinho maior. Meio centímetro maior. Tá ótimo. E as costas? Verificando. Pouquinho maior. Ok. Então, tá tudo ok. A manga tem que ser bem pouquinho maior do que a cava, pra poder sentar bonitinho. Porque a roupa de malha não precisa, é, muito sobra, né? Quando é tecido. Aí sim, a manga tem que ser mais ou menos 2, 3 centímetro maior. Tá? 2 centímetros a mais. A malha não tem necessidade de ter muito grande. Frente, as costas e a manga. Gente, eu vou ficar por aqui. Dêem o seu like. Fazem os seus comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.